e aí e fala nisso tudo bem com vocês hoje mais um vídeo aqui no canal e resolvesar de hoje abrindo umas caixas não não é agora sério eu vou abrir é fim é 3 21 as caixas e não vai ver nada pelo amor de Deus né vinte e um e bora começa a bolar caixabral a gente vai ativar aqui o PCG é PCG ok eu não sei que vindo a caixa abral pronto agora vamos ver que nossa chance aumentou vamos aumentou um pouco que tava noventa e pouco agora vamos dar para sete mil ok tem um pouco as caixas não é muita não tá nossa primeira caixa veio 3 nada demais bora não é porque eu tô juntando caixa eu tô com medo não vinha nada cara esse é o problema então tá 5 não abriu nada vai vir nada mesmo que eu sei sou bobo e ai que chato cara tá agora eu tenho umas agora nove mais uma então 15 caixas para abrir eu tenho certeza que não vai vir nada né é a chance eu amei essa chance que não vem nenhum braço porque só tenho cinco caixas e quando acabar olha já era as últimas três caixas eu vou orar para o nosso céu eu vou ficar cantando esse nome você já fez a coisa tá bom eu vou torcer que Deus deixa vir os Brawlers é a caixa top 3 3 não piscou caixa top 2 não piscou caixa top 1 que eu vou ser bando salvar e não veio ah que raiva porque nunca vem nada pra mim não vou abrir tá veio sim que é claro que vai vir 5 tá bom é eu não ganhei nada por quê não vai vir como eu tô nessa chance não aumentou nenhuma chance caramba eu tô saindo pra ver alguma coisa não venha é muito forte mesmo porque isso acontece comigo eu fiz de tudo mas não dá certo é que raiva tá vou comprar a pior skin do jogo coach bandido eu não tenho coragem eu não quero gastar vou juntar é então o vídeo foi isso então falou fui até o próximo vídeo